Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, chegou a hora né, Way of the Hunter, jogo que a gente tava aguardando aí, quem gosta de caça, vai ser lançado dia 16 tá, a gente recebeu a chave antecipado. Eu no caso eu recebi a chave já no dia 10 né, só que eu só posso apresentar esse jogo hoje, dia 12, que o jogo vai ser lançado dia 16. Então vamos lá conhecer esse jogo aí, vem comigo que eu vou estar explicando certinho pra vocês tudo sobre esse jogo, tudo não né, mas o que você precisa, qual equipamento precisa pra rodar o jogo e trocar uma ideia bem bacana, beleza? Já vou agradecendo ao produtor aí por ter enviado a chave antecipada pra gente testar o jogo. Permeza? Bora nessa? Partiu? Vem com o Jean! Partiu? Vem com o Jean! Deixa você ir para abrir a chave mas farei bastante pra vocês Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não. Por enquanto é missão. Pode ver que tem uma bolinha pra mim já ir na missão ali. Se eu apertar o Q aqui, ó. Ai, o O, né? Aparece o que que eu tenho que fazer, você tá vendo? Então, pode ser que depois que eu termine as quests, aí eu posso ficar caçando no local, né? Mas por enquanto é só seguir a missão. Vamos nessa. Partiu. Deixa eu tirar lá de cima, que tem que ir lá na caixa, né Vamos nessa Deixa nos comentários o que vocês acharam Vamos colocar uma ideia bem bacana E se vocês curtirem aí, né Deixando seu like marotão aí, compartilhando o vídeo Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal aí Ativa o sininho de notificações Eu vou fazer a história completa com vocês no jogo E lembrando também, hoje é dia 12 Onde eu posso estar disponibilizando o vídeo pra vocês À tarde, lá por umas 3, 4 horas da tarde Eu vou estar jogando esse jogo lá na Twitch Com os amigos que compraram o jogo Vou começar sozinho, os amigos chegando A gente vai jogar o Multiplay, beleza? Permeza? Então vamos nessa Tá pedindo pra ir lá na casa Vamos mostrar a casa primeiro pra vocês, lógico, né Aí, missão completa Bom, essa aqui é como se fosse a casa onde você guarda os seus troféus, né Então aqui tem um lugar pra você colocar o troféu, ó Aqui tem outro, ó Vamos conhecer a casa primeiro Aqui tem outro Aqui, aqui, ó Todos esses lugarzinhos tem troféu Aqui é a sala principal, né O computador é onde a gente compra as coisas Verifica as coisas Aqui é o nosso estoque Aqui é onde a gente dorme Aqui nesse jogo pra dormir A gente não paga nada, tá? Aqui é o mapa que a gente vai ver depois Aqui já tem um animal empalhado, ó Apertar E aqui e verificar o que ele tem, né Aqui Mule Deer Hollywood Ó E a chance de diagrama é igualzinho pra gente mudar, né É... Só que eu não tenho o segundo, né Pode entrar o segundo aqui Certo? Pode ser dois aqui, ó Então eu tenho um Ó Tudo lugar pra colocar Aqui também pra colocar Vamos lá na parte de cima Ó Lugarzinho pra você colocar Eu não sei se deve ter Porque o mapa É grande, né Grande entre aspas, né Então tem todos esses lugares pra gente rodar, ó Tá? Então aqui é uma casa Aqui é uma casa Aqui é uma casa Onde eu estou Uma casa Aqui é uma casa Então com certeza a gente pode empalhar os animais Colocar nessa casa E a hora que ela estiver cheia A gente pode colocar animais empalhados Em outras casas, tá? É muito pouco espaço, ó Beleza? Olha esse lugar que da hora Muito louco, hein Ó A imagem tá sensacional Tá bonito, né A imagem Vamos nessa então Vambora Tá pedindo pra ir lá No computador Tá vindo aqui, ó Equipar o grande pá Equipar o grande pá Vai vendo Então vamos aqui Ele pede pra equipar aqui, ó Tá aqui o rifle Então a gente equipa ele, ó Beleza? É... Já vamos colocar scope aqui também Que ele vai pedir pra equipar, ó Vamos equipar Beleza Aí tá ali Agora a gente tem que ir pro norte Na segunda No segundo andar Que no caso é aqui dentro da casa mesmo, né? Aí, beleza Tá pedindo pra avistar lá, ó Três lugares de binóculo Essa mira Essa mira que tá em vermelho Lá no menu Tem como você mudar, tá? A mira Você coloca branco Coloca branco Cian, que é cinza Eu acho que é cinza Ou... É Eu acho que é cinza Cinza ou roxo, não sei E... Vermelho E verde, né? Mas um... Colocar o verde Você... Na hora de mirar Vai misturar com a... Com a folhagem, né? Beleza Vambora Anda Corre E baixa, tá? São esses comandos É... Eu não vi aqui o comando Do controle É... Aqui são as sensibilidades Você pode mexer E aqui no controle, ó Tem como você Configurar o controle do Xbox, tá? Dá pra você jogar também Com o controle Quem é acostumado Jogar no... No videogame, né? Então Você coloca o controle Não tem como você É... Modificar a tecla Na E Eu quero que o Shift Correr Não seja no Shift Eu não vi isso aqui, ó Tá? Eu não vi, ó Certo? Então não tem como Mapear a tecla, né? Olha, ele tá pedindo Pra vir aqui no mapa, ó Olhar o mapa É uma comparação do The Hunter Agora, tá? Lá no The Hunter A gente tem quadriciclo E... Com o quadriciclo Os animais Se espantam A longa distância Aqui não Você pode chegar Com o Jeep Perto do animal O animal vai sair Correndo Não vai sair Indesparado Olha os bichos, ó Olha os lobos, ó Não vai sair Indesparado, tá? Mas a partir do momento Que você desce Do Jeep Aí o animal Já fica mais esperto Tá? Mas você pode chegar Não tão próximo Ao bicho, né? Mas pode chegar Detectar um bicho E andar até perto dele, né? Aí ele vai dar Uma corridinha Você sai do veículo Já baixa E vai devagarzinho Atrás dele No The Hunter Não 350 metros Você tá com o quadriciclo O bicho já sumiu Bom A gente vai ter que Subir esse penhasco aqui Ó Chegamos aqui Numa escadinha Pra subir Tem que apertar E Ele estica o braço E você tem que segurar O W Pra ele subir Ele não sobe sozinho Pegamos Eco É a montanha do eco Ó Saca só Ahoy Long time no sea My friend Beleza Missão completa Agora ele tá pedindo Pra gente visitar A casa lá de novo E Skill E De Shotgun Então Você viu que a gente Deixou nosso Jeep Lá embaixo, né? Então Se a gente apertar Aqui, ó Tem que ir lá na casa A gente vai apertar Tab Vou vir aqui, ó Fast travel Aqui a casa Tem aqui, né? Vou dar um fast travel Pra lá, ó É rápido Fast travel, tá? É muito rápido Tá lá pra cima Então Aperta A gente tá mais próximo Aqui, tá? É aqui que a gente tem que ir, ó Eu fiz fast travel Na casa Porque Eu vou vir aqui No computador, ó Vem aqui E aqui, galera É a loja Então a gente tem Rifles E shotgun Tá? Por enquanto Não sei se vai Vim o O revolver É Arc flecha Com certeza Deve vir Tá? Mas por enquanto Não tem arc flecha, ó Aqui são As miras Aqui são As licenças Tá vendo? Pra caçar, ó Você tem que ter licença Certo? Aqui são as miras Essa aqui eu já tenho Aqui são os chamarizes, né? E aqui são as armas Então a gente tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez rifles Uma, duas, três Três shotguns Beleza? E aqui é o nosso estoque Onde a gente equipa Pra gente sair pra caçar Aqui é pra gente dormir Passar o tempo, né? Você pode mudar o tempo aqui E aqui é o carro Conforme eu falei pra vocês Então meu carro ficou lá atrás Então eu posso chamar o carro pra cá E também já trocar de cor Então é só selecionar aqui o veículo Tá ativado E aqui é o e-mail Que você Com a gente na história Vai começar a receber um monte de e-mail aqui, tá? Como tá em inglês A gente não lê, né? Beleza? Então esse é o nosso laptop A função do laptop Vamos lá Tá meu carro? O carro tá ali Ó Esse sim Tá ligadinho, ó Não tem capota, ó E tá ligadinho aqui Cada carro é diferente, né? Então vamos lá Partiu Ó Já tá lá no mapa, certo? Onde a gente tem que ir o amarelo, certo? Eu vou mostrar pra vocês Onde a gente encontra Zona de comida Bebida E como que fica mostrado no mapa, né? Então se eu chegar aqui, ó Selecionar aqui E apertar o C Ele vai fazer uma marcação Vou colocar aqui Ele vai fazer uma marcação azulzinha Se eu sair E voltar aqui, ó A marcação azul vai ficar ali, ó Tá vendo? Vou desmarcar ali É só parar em cima E apertar a barra de espaço Que ele tira E se eu Dar um zoom aqui E apertar F Ele marca de vermelho Então se a gente vir aqui, ó Tá vermelho Tá? Isso aqui eu acho que é um meio De A gente poder Quando tiver jogando multiplayer Marcar em azul É track É rastro de animal Eu achei um rastro de animal lá pro amigo Exploração Se você achou algum lugar de exploração E marca em azul Entendeu? Dá pra você fazer dois tipos de marcação Certo? Vamos lá, então Vou achar um rastro aqui Pra mostrar pra vocês Como é que fica Vou parar aqui Vou ver se tem algum rastro aqui Aqui, ó Saindo do carro A pé Apertando o Q Você tem a A visão de caçador, ó Você tá vendo? É com essa visão Que você vai procurar o rastro de sangue, tá? E também se, ó Tem um lugar que Tem um lugar aqui, ó Você tá vendo? Se eu ando, ó Com o Q Com o Q Uma vez você pressionou o Q Ele habilitou o rastro de caçador Se eu paro Ele fica pesquisando o terreno inteiro Pra ver se tem rastro, sangue, alguma coisa Tá vendo, ó? Se eu parar e ficar olhando ali, ó Vai piscar em Em amarelo aqui, você tá vendo, ó? Se eu aperto E se eu ando com o Q Já apertado uma vez Ele some o rastro de caçador Ele só faz isso quando eu paro E se eu quiser desativar Eu aperto o Q de novo, ó Aí ele some Aí você pode andar e parar Que não vai ter o rastro de caçador, ó Então eu sei que aqui tem alguma coisa, ó Ó lá, tá aqui, ó A grama amassada, ó Então se eu chegar aqui Eu vou analisar, ó E tinha que parecer analisar Aqui, ó Então é Mule Deer Agora se eu for no mapa, galera Ele mostra ali o símbolo do Mule Deer Se eu paro o mouse em cima Ele fala ali pra me mostrar O que que pode ser essa zona, ó Então eu aperto a barra de espaço Ele vai mostrar pra mim que é comida, ó Então a comida é aqui, ó Você tá vendo? Aí você pode vir aqui E fazer uma marcação Apertar aqui, ó Aperta C Você sabe que nesse azul aqui Sempre vai ter um animal aqui Que come, ó Que é Track Marker Tá vendo ali? Por que que eu falo isso pra vocês? Porque Eu vou desmarcar ali, ó Vou desmarcar aqui Por que que eu falo isso pra vocês? Porque ele Vai passar um tempo Vai passar um tempo Aquela marca de comida vai sumir Só vai ficar o Mule Deer Não vai encher o mapa inteiro Ah, comida, bebida, comida, bebida, comida, bebida Não Só vai ficar marcado os animais Se você quiser saber Você aperta a barra de espaço Sempre nele E aí ele marca Se é comida, bebida E aonde que é Tá? Já já eu clico no mapa de novo Pra vocês verem Que aquele Aquela comida do Mule Deer Sumiu Vamos lá Pra nossa marcação Que é lá atrás, ó A gente vai fazer um Um treinamento de tiro É aqui Beleza Olha, eu posso usar essa mira Que tem o Escopo vermelho, né Ou posso usar a mesma mira Que eu uso Então vamos lá, ó Vou pegar o rifle, né Tem uma cartinha aqui em cima Que a gente não lê ainda Ela fala Wallace Então a gente vem aqui Aperta Tab Pra mais informações, né Segura o Tab Aí, ó E aqui ele fala, ó Sobre o que é Essa mira aqui, tá É só você ter um pouquinho De paciência E traduzir Pra quem não entendeu O inglês, né Perfeito? E aqui, ó Fala tudo, tá Fala sobre o Fire Arm Fala sobre o Arm Tá vendo aqui, ó Como é que a bala reage, ó Cada bala Tá vendo, ó Essa aqui vai um pouco mais reta A 2, 4, 3 Um pouco mais reta Tá vendo? Aqui Fala tudo Sobre os animais Tá? Comida O horário que eles bebem O horário que ele dorme Tá vendo aqui? Então você pode ir pesquisando aqui, tá Então o Mulidir O que que ele faz? Ele dorme Meia-noite Da meia-noite até as 5 Mais ou menos Das 5 Até umas 9 Ele fica comendo Das 9 Até umas Meio dia e pouquinho Ele fica tomando água Da 1 Até umas Quase 5 horas Ele dorme de novo E das 5 Até umas 10 Ele come E das 10 Até meia-noite Ele toma água Tá? Então essas informações Eu não sei falar pra vocês ainda Sobre o Tloféu, tá? Tem Tloféu aqui Beleza? Aqui ele fala sobre o personagem Se você quiser entender um pouco sobre o Wallace É só você ler aqui Tá? Tem T-Comic, né? E aqui é as habilidades, tá? Que a gente vai subindo, ó Beleza? Pode ver que já subiu um pouquinho aqui Subiu um pouquinho aqui Subiu um pouquinho aqui Aqui e aqui Tá? Então aqui é as habilidades Aí é com vocês Ler aqui, parar, traduzir certinho Pra aqui Que serve cada habilidade Tá? Aqui é taximizar Aqui é É o log da caçada, né? Aqui são os perks E aqui é o inventário Beleza? E aqui é o game Que vai lá pra bater foto, tá? E aqui é o objetivo Tá bom? Então vamos lá O objetivo é Treinamento aqui, ó Então vamos colocar a arma na mão Vamos dar um zoom Ele quer de 54 Distância de 54 Mais ou menos, né? Então a gente tá Aqui, ó 54, 68 As setinhas Perto do numérico ali Tem umas setas Você aumenta A distância, ó E diminui A distância, tá? Isso é todas as armas O que muda É só o scope Que é o zoom, né? Olha lá, ó Esse aqui tem sete Sete de zoom Tá? Então eu vou colocar ali Que ele quer que eu atire Com 54, 68 Jardas Eu acho que é Jardas Que fala, né? E... E acerta um de 50 Aqui, ó Então a gente vai tentar Acertar aquele ali, ó Beleza Agora ele tá pedindo Pra mim acertar A 164 Então a gente vai pegar Esse aqui É de 100 164 Aquele lá, ó Deixa eu ver Aí, ó 150 É isso mesmo Então a gente aumenta aqui, ó 164 Tem que dar um tiro lá Beleza? Então vamos ver Se a gente consegue 164 Acertando também Agora ele quer Que eu pego De trás lá, ó Tá muito longe Vamos aumentar Pra 218 E vamos ver Se a gente acerta Já era Missão completa Certo? Agora ele pede Pra checar Anotações Tá aqui, ó Vamos voltar Agora ele tá pedindo Pra entrar na área De caça, tá? É isso aqui, ó É aqui, ó Tá? A gente vai voltar Pra casa Que é mais rápido Então a gente vem aqui Dar um fast travel Já era É... Eu vou ali Chamar meu veículo Se caso eu precisar Já... O veículo já fica ali E a gente vai ali Tentar caçar, né? Então vamos Chamar um veículo aqui Eu vou chamar o amarelinho Selecionar Tá aí Vamos lá É... Tá aqui atrás, ó Ele quer que eu caça Esse bicho aqui, ó Vamos subir ali na... Na cabana Aí, ó Passou um aqui, ó E ataca aí Ou não, né? Vamos subir aqui, ó Ó, tem um ali Tem que esperar parar, né? Eles ficam correndo Acertar eles correndo Assim é meio difícil, tá? Ó, achamos um A Ele tá 136 metros É difícil acertar, tá? E a mira não chega tão próxima, né? Ó, parou Tá 128 Deixa eu aumentar mais um pouquinho Dá 164, ó Ó, acertei Vender ou taximizar, tá? Vamos lá ver É isso que eu falei pra vocês agora Do sangue, tá? A gente vai ver do sangue agora A gente tem que guardar Onde que a gente acertou o tiro Porque não mostra no mapa, ó Mostra bem fraquinhos Tá vendo, ó? O rasco Eu tô lá, ó Eu tenho que subir, ó Tá vendo que tem um... Um roxinho pra baixo, ó Só que eu acertei lá em cima, ó Então a gente tem que guardar bem Então a gente tem que ir com esse... Sensor de caça aqui, ó Tá vendo, ó? Ele vai mostrar pra gente As coisas que tem, ó Se eu parar Se pescar em amarelo Ó Esse aqui, ó O que que é esse aqui? Pra chegar aqui Era pra tá aparecendo a opção aqui Eu não sei por que que não tá, tá? É um E Tá? Eu não sei qual que é o motivo Tá ali, ó Pode ser alguma configuração Que eu não ativei lá no menu, né? Quando você para, assim Aparece E, né? Pra rastreio Vamos ver o sangue Vamos ver se vai aparecer o sangue Eu atirei no bicho aqui em cima Ó, tá lá, ó É... Deu... É... Coincidiu De essa exclamação Aparecer onde tá o bicho, tá? Não aparece Não aparece Você tem que vir na raça, tá? Como eu matei E acertei ele Deve ter acertado um org vital Ele vai ficar assim Você tá vendo, ó Não vai ter raça de sangue Mas o raça de sangue seria isso, ó Você chegou aqui Tem sangue, ó Você ia analisar o sangue Analisando o sangue Ele ia mostrar pra você A direção Aí você tinha que andar um pouquinho Parar E ver se ia piscar Algum outro local de sangue Pra você ir verificando, tá? Como eu atirei e matou Vamos ver aqui Tá aí, ó Eu acertei a pele E os dois pulmões Pulmões, ó Tá vendo aqui, ó? Então ele tem um play, galera, ó Que é bem bacana Eu posso dar play aqui, ó Eu posso voltar essa agulha Dar um play Ele mostra certinho A bala entrando, ó Tá vendo, ó? E por onde ela saiu Ou se não Eu posso pegar isso aqui, ó Ah, eu quero saber onde A hora que entrou na pele Para ali Viro E aqui é onde entrou na pele Arrasma um pouquinho O primeiro pulmão Eu paro em cima do primeiro pulmão, ó Segundo pulmão Paro em cima do segundo pulmão, tá? E se a gente virar assim, ó Dá pra ver todos os órgãos vitais do animal, ó Tá vendo o cérebro aqui, ó? Aqui são os dois pulmões Ó o coração lá no meio, ó Tá vendo, ó? Bem bacana, cara Ó o coração aqui, ó Aqui atrás do corpo dele Tem alguma coisa? Intestino? Não Esse aqui não mostra o intestino, ó Então os órgãos vitais dele São isso daqui Ó, não tá mostrando o intestino E o cérebro aqui, né? Beleza? Aqui fala O calibre que eu usei A gente vai tá entendendo isso aqui mais pra frente, né? É o vento E a distância Eu peguei ele, tá? Beleza? E aqui o F a gente tarxemiza E aqui a gente vende, tá? Então eu vou vender O que a gente precisa, né? Se eu vier aqui Ele vai falar sobre o animal É um American A Dagger É fêmea Adulta O peso Tudo certinho, ó Tá? O tiro, né? No caso, né? Foi Foi top, ó Dificuldade Adventure E Tloféu No talo, ó Tá vendo ali? Aí esse Tloféu a gente vai entender Como é que funciona, tá? Beleza? Ok? Então eu vou Vender ele Beleza? Aqui ficou o sanguinho dele, né? Mostrando ali, ó O sangue mostra A cor do sangue Pink A quantidade É... Se tem Bolhas de ar no sangue Alguma coisa do tipo, né? O tempo E a distância Tudo isso Com o tempo que eu for jogando Eu vou falando O que que é cada coisa, tá? É... Se você for lá naquele menu É... Aqui, ó Da enciclopledia Se você for Em caça Ele fala sobre o sangue, tá? Cada cor do sangue É... É uma coisa, tá? Que nem aqui Se ele... Se o sangue for red É brine spine Se o sangue é pink Significa que você acertou Órgãos vitais Como coração Pulmão E artéria Então, com certeza O bicho vai morrer, tá? Então, foi o que aconteceu Comigo Você viu o que escreveu O pink lá? O outro red aqui, ó Red misturado com Com verde Que é mixer, né? Você acertou o intestino E o estômago Eu acho que é estômago Isso aqui, tá? E se for só o red É... Você acertou o osso E a pele Tá? Então, ele fala Tudo pra você certinho É só você ir vindo Vindo aqui E... Traduzir E ver o que que é cada coisa Permeza? Bom Agora ele tá pedindo Pra gente caçar ali, ó É... Usar stand Ou... Ou campo, né? E caçar mais um desse aqui Vamos ver se eu pego ele Se ele não se mover Moveu Ó, tem um ali também, ó Ele tá... A 70 70 e poucos, né? Vamos colocar aqui 100 E vamos ver se eu pego ele, ó Tem mais um ali Mais um aqui Tem mais um ali Mais fácil pegar aquele ali, ó Ó, acertei Tá sangrando Você tá vendo, ó Ele sangrou Deixa eu carregar a arma Ele fugiu Você tá vendo, ó Então agora eu paro E vejo aonde que tá, ó Ó, o sangue tá aqui, ó Aí eu venho aqui Era pra aparecer o E Não sei por que que não tá aparecendo Ali, ó Red Eu não acertei Orgo vital Tá? A quantidade de sangue Médio Então, agora Pra seguir esse rastro, galera É muito difícil É simulado mesmo Não é que nem o The Hunter Que mostra a direção Então você tem que vir aqui, ó Então, você tem que vir aqui, ó Ó, Red Aí você tem que andar mais um pouquinho Tá aqui Ó, o sangue tá aqui Sangue aqui também Tá vendo, ó Você tem que ir pegando o sangue Parando E vendo aonde que pisca, ó Então, viu o sangue dele aqui, ó Ó, ele Correu pra cá Aí ele aqui, ó Tá vendo, ó Mas se eu Não tomasse cuidado Passasse batido Eu tinha que parar E ficar assim Pra ver se pisca em amarelo, ó Tá vendo, ó Aí ele tá aqui, ó Então, aonde que eu peguei ele? Ó Em nenhum órgão, ó Tá vendo? Só foi osso Pegou de raspão Um pouquinho só o pulmão, ó Porque se fosse bem o pulmão Esse aqui tava cheio, ó Então ele pegou só um pouquinho, ó É tipo uma artéria que pegou, né No caso, né Certo? Então, tá aí o animal O que que ele é? Ele é um macho, ó Beleza? Eu vou vender Beleza Missão completa Agora ele tá pedindo pra gente Comprar uma Himington 7, 8, 3 Pra ir caçar Outro tipo de bicho, tá? Então É só apertar tab E ir pra casa, ó S-Rev Beleza Bom O jogo tá apresentado pra vocês Vai ficar muito longo Mas pode ter certeza Que vai sair um vídeo Logo em seguida, né É É capaz de sair Dois vídeos por dia Eu não sei se eu vou soltar Um vídeo hoje, tá? Porque a tarde eu já vou Tô jogando lá na Twitch Com a galera Beleza? Mas se vocês curtirem Vai ser Eu vou tentar soltar Vários vídeos aí Pra vocês Pra gente não ficar segurando Muito a gameplay do jogo, tá? Deixa aí nos comentários Vamos colocar uma ideia Vamos colocar uma ideia bacana Eu espero a opinião de vocês O que vocês tiveram Da primeira impressões do jogo, né? Conforme eu falei Não dá pra mostrar Tudo de uma vez, né? Mas isso Quem sabe Fica pra próxima gameplay Bom Vou ficando por aqui Espero que tenham curtido E a gente se vê Na próxima gameplay Forte abraço Valeu Fui Fui